Não é lícito à empresa executada em esfera trabalhista promover a garantia do juízo ofertando seguro-garantia judicial por não ser competente à Justiça do Trabalho para apreciar a relação civil do contrato de seguro. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no RT. 835 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 Código de Processo Civil. Avisão Silêncio I